Ora, ora, ora! Se não é a Finlândia e a Suécia os mais novos membros da OTAN... É isso mesmo! DRA ATHELVETARESLAND! É, depois de alguns acordos acabei deixando a Finlândia e a Suécia entrar em Barotan. Sabe como é, Rússia? Aquele kurdistão tava me deixando um maluco. Hahahaha! Não consegue ver, Rússia? A OTAN está finalmente se expandindo cada vez mais! All thanks to you! Não é à toa que agora você e sua OTAN são os principais rivais de Mãe Rússia. A Doutrina Naval irá cuidar de você. What? Doutrina Naval? O que isto significa? Significa que Mãe Rússia irá se defender em todos os cantos do planeta daqueles que tentarem ameaçar sua soberania. E isso inclui você, Americanzinski. Parece que você se esqueceu que toda a Europa está do meu lado, Rússia. As sanções irão começar a te enfraquecer cada vez mais. Na verdade, eu estava pensando. Será que não seria melhor nós pararmos com essas sanções? O quê? Are you crazy? É verdade, mon ami. O inverno está chegando. Nós precisamos do gás de Rússia para nos aquecer. Isso sem falar que o euro perdeu seu valor e o rublo apenas aumentou, ragazzo. A Europa está ficando cada vez mais pobre. Mamma mia. Estou começando a achar que essas sanções não foram uma boa ideia. Não digam isso. Tudo o que estamos fazendo é para o bem da Ucrânia. Pensem na Ucrânia. Ucrânia? Ai, desculpe. Eu estava tirando foto para a capa da Vogue. A missão em Ucrânia já está nas mãos de mãe Rússia. Já passou da hora de você desistir, Americanzinski. Mas ela não vai desistir. China? É isso mesmo, Estados Unidos. Tile seus olhos de Taiwan. O que é isso? O que você quer, China? Se Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, pisar em Taiwan, as coisas ficarão bem feias para o seu lado. Calma, China. Nós não precisamos lidar com isso dessa forma, yes? Fique tranquila. Nancy Pelosi não vai pisar em Taiwan, yes? Caraca, galera. Vocês viram as últimas notícias. Se liga só. Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, acaba de pisar em Taiwan. Ih, falei alguma coisa que não devia? Eu avisei, Estados Unidos. Eu avisei. Eu avisei, um Rússia, um Rússia, um Rússia, um Rússia... Achei!